Para quem não nos conhece, meu nome é Franco, eu sou coordenador geral, e a gente, na nossa coordenação, avaliando o momento político do Brasil, das diferentes frentes partidárias, com propostas, com amplo engajamento das pessoas, a gente imaginou saudável para todos a gente ter uma noção sobre a consciência política, da nossa participação com pessoas, como grupos, nesses partidos, na formação de governo, e a gente convidou o professor Rui, que é nosso coordenador geral de todos os grupos de exercício mediúnico, por sua ampla experiência nesse setor, seu conhecimento, e, professor Rui, por favor, bem-vindo, faça as honras, por favor, e nos traga um pouco do seu conhecimento. Ok, boa noite a todos. O Franco fez esse convite justamente pelas razões que ele trouxe, e nós estamos vivendo um momento muito interessante no país, estamos há seis dias de colocarmos nosso voto para decidir os destinos da nação, no dia 2 de outubro, e é um momento muito importante, muito interessante, porque, diferentemente das eleições anteriores, à exceção de 2018, que já houve uma mobilização muito grande, neste ano de 2022, a mobilização superou todos os períodos passados. Talvez nós tenhamos alguma referência na época das diretas já, que mobilizou a população brasileira, mas essa eleição está bastante mobilizada, a gente ouve e lê nas redes sociais manifestações de toda a ordem, nos encontros familiares é o assunto. Então, é um momento importante, é um momento muito importante, e que é positivo, é extremamente positivo. Veja, as pessoas, às vezes, têm uma certa resistência quando se fala em política, não gostam de política, etc. O Platão tem uma frase interessante, que diz, aqueles que não se interessam por política serão, digamos assim, castigados porque serão governados pelos que se interessam. É inevitável que a política esteja nas nossas vidas, mesmo que a gente não goste ou não procure se interessar. porque tudo que nos rodeia aquilo que está em torno da nossa existência tem, em última instância, origem nas decisões políticas das nações, dos países. E nós não somos diferentes. Então, vejam, isso é muito antigo, desde os nossos ancestrais mais remotos, os povos caçadores e coletores, não tinham partidos políticos, não tinham parlamento, sistema jurídico como nós temos, mas tinham normas e regras de convivência, tinham líderes que organizavam a defesa do grupo, porque organizavam a coleta de alimentos e utensílios necessários para a sua sobrevivência na própria natureza, eles ainda não tinham domínio da fabricação. Mesmo naquele período, nós já tínhamos esse tipo de organização. eram grupos menores, mas como nós somos seres gregários, e como diz Aristóteles, nós somos um animal político por excelência, sempre houve essa relação de poder nos grupos, e que se desenvolvia de formas diferentes, evidentemente. O termo política surge na Antiga Grécia, e principalmente pela obra de Aristóteles, A República, ele traz esse conceito de política e vem de polis, que é justamente a gestão da cidade, porque as cidades gregas eram estados, como Atenas e Esparta eram estados. E essas cidades se organizavam em torno das decisões coletivas dos seus cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos, com direito à opinião e ao voto. Essas pessoas se reuniam numa praça pública chamada Ágora e decidiam tudo sobre os destinos da cidade e dos seus cidadãos. naquela época, pela cultura grega antiga, mulheres e escravos estavam excluídos desse processo. Mas é ali que nasce a ideia de democracia. Democracia. O governo do povo. Sendo que, evidentemente, naquela época, o povo era só uma parte. Mas nasceu a ideia. E que nos acompanhou até os dias de hoje, sofrendo altos e baixos. Por exemplo, o Império Romano, antes de ser império, foi uma república, até o ano 20 e poucos antes de Cristo, que se torna império. Mas foi uma república, governada por senadores, que eram escolhidos pelos cidadãos romanos. Posteriormente, nós tivemos o Império Romano, depois o sistema medieval, o modo de vida medieval, onde os feudos eram governados por senhores feudais e que se serviam da servidão. Enquanto no regime escravocrata romano eram os escravos, no regime medieval eram servidão, eram servos que pertenciam àqueles povos. Então, quem decidia tudo eram os soberanos, eram os senhores feudais. Eles decidiam tudo, eles tinham poder, todos os poderes, nas suas mãos. Decidiam sobre a vida e a morte, decidiam sobre até casamentos, quem se casa com quem. Então, veja, é um exercício da política. evidentemente que no momento em que a polis não existia como, digamos assim, paradigma, era uma vida mais rural, e as pessoas não tinham participação como nós temos hoje. Mas era um sistema político. Isso foi passando, houve a derrocada do medieval, vem o renascimento, começam as ideias novas, e o conceito de política começa a se alterar. Até a Revolução Francesa, 1789, quando a ideia do absolutismo que imperava, quer dizer, o rei determinava todos os aspectos, determinava todos os aspectos da sociedade, é quando, em função do advento do chamado período das luzes, século das luzes, que depois foi chamado de iluminismo, os filósofos iluministas trouxeram ideias muito importantes para uma nova visão da organização política da sociedade. Começa com John Locke, na Inglaterra, e depois os filósofos franceses aperfeiçoam essas ideias, e elas vão dar a sustentação, o lastro, para o que veio a ser chamado da Revolução Francesa, em 1789, na França, porque começou com a chamada queda da Bastilha, que era um símbolo do absolutismo, era uma prisão, que na época da Revolução já não era mais operacional, tanto é que, quando o povo foi para a Bastilha e resolveu demolir a Bastilha, porque era o símbolo do absolutismo, haviam dois ou três prisioneiros, lá me parece que dois, por alcoolismo, por embriaguez, uma coisa assim. Então, vejam, ali nasce a política moderna como nós conhecemos. Anteriormente, nós tivemos Maquiavel, que é talvez o primeiro teórico moderno da política, e que cunhou a famosa frase que até hoje nós temos sérios questionamentos, que é os fins justificam os meios, e nós vemos muito disso na política contemporânea. Então, houve toda essa evolução da política, e quando nós falamos de política, nós estamos falando de poder. Onde há política, há o poder. Política é o exercício do poder. na gestão da polis, se exerce pelo poder. E o poder, ele era absoluto, na mão dos reis, na época do absolutismo. Com a derrocada do absolutismo, vêm as ideias iluministas, e há uma divisão do poder. É onde surge o chamado poder executivo, poder legislativo, e poder judiciário. E há uma separação dos poderes. O grande teórico dessa separação dos poderes é Montesquieu, que é daquela mesma conjuntos dos filósofos iluministas. Por que isso? Porque o poder tem que ter freios. Tem que ter freios. Então, nós elegemos o representante do poder executivo, que é quem vai executar todas as decisões da sociedade. Nós elegemos o poder legislativo, que vai produzir as leis necessárias para a organização da sociedade, que exige atualizações permanentes. Nós temos que permanentemente estar atualizando as nossas legislações, porque nada está parado. A sociedade está em processo permanente de transformação. E o poder judiciário, que é, digamos assim, o guardião das leis, o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da Constituição. A Constituição é a nossa carta magna. É, por assim dizer, o regimento do condomínio chamado sociedade brasileira, ou nação brasileira. então, inclusive, é interessante porque a primeira Constituição que se tem notícia surgiu em 1689 na Inglaterra, a chamada Bill of Rights. Ela vem por uma revolta que acontece em função da cobrança abusiva de impostos. A partir dali ficou estabelecido que a população participaria das decisões na definição de impostos e da cobrança dos impostos, além de outras coisas. Ali nasce a Constituição modernas como nós conhecemos hoje. Então, veja, todo esse processo é o que se chama de processo político. Então, isso está na nossa essência enquanto pessoas aqui na Terra reencarnadas e que precisamos lidar com as nossas necessidades imediatas, imediatas, individuais, coletivas, regionais e nacionais. E como nós não podemos lidar com todas as questões, nós criamos um sistema de delegação para que pessoas claramente definidas por um processo legislativo, por leis, assumam a responsabilidade de cuidar dos nossos interesses. É como nós elegemos, por exemplo, num condomínio o síndico. O presidente da república é o síndico da nação, fazendo uma analogia. E nós temos um conselho fiscal que fiscaliza as atividades e as decisões do síndico, que é o poder legislativo. E quando há conflito de interesses, nós procuramos os tribunais, que é o poder judiciário. Então, a nossa responsabilidade é muito grande no sentido de escolhermos as pessoas que vão nos representar. Então, isso é... não tem como nós fugirmos dessa responsabilidade. Democracia não é só no dia da eleição, é o tempo todo. isso não quer dizer que as pessoas têm que ficar indo a reuniões políticas, se filiar obrigatoriamente a partidos políticos, né? É importante se filiar, mas não é obrigatório. Mas que nós temos que estar atentos ao dia a dia da nação, procurando nos informar da melhor maneira possível, desenvolver um senso crítico para fazer a filtragem das informações, porque, principalmente, na época que nós vivemos, nós temos assim uma produção enorme de informações e que temos dificuldade até de administrar isso. É um bombardeio de informações. Algumas falsas, né? Ou várias informações falsas e outras não. Então, nós precisamos desenvolver um senso crítico, mas que é muito importante que seja assim, não resta dúvida. Nós temos uma imprensa tradicional que sempre teve o monopólio da informação. Então, nós dependíamos da ideologia, do sistema de ideias que estava por trás, por exemplo, dos donos dos órgãos, dos veículos de imprensa, seja escrita, falada ou televisão. nós sempre ficamos dependentes da idiosincrasia, por assim dizer, de poucas pessoas. Mas, felizmente, com o advento da internet e a evolução da internet nesses últimos 20 anos, surgiram as chamadas redes sociais. E as redes sociais é um território livre. Então, tem de tudo, evidentemente. Tem notícias falsas, tem calúnias, tem difamação, mas tem muita informação. Permite que informações importantes viralizem, como se diz hoje, nessa linguagem digital. Viralizem. Em poucos minutos ou segundos, uma notícia de impacto atinge milhões de pessoas. E isso mudou a face e as formas de relação, de relações entre sociedade e poder político. Então, nós tivemos um empoderamento como indivíduos, porque nós temos facilidade de acesso, nós temos muito mais possibilidade do contraditório, porque há embate de ideias e de informação e contra informação, por isso que o senso crítico é preciso ser permanentemente aprimorado, mas é um momento único na história e que é muito importante. Nós devemos preservar. Então, vejam, o poder político nada mais é do que uma delegação. Na verdade, quem tem poder é o povo. É o povo que tem poder. Embora, na nossa cultura política, grande parte da população não tem consciência disso. As pessoas, às vezes, têm até receio de procurar uma repartição pública, porque acham que estão pedindo um favor, quando, na verdade, aquela repartição pública tem a obrigação de atender os cidadãos. Tanto é que quem está lá do outro lado do balcão se chama servidor público. Isso revela, em questões mais específicas, a ausência de uma consciência política de que o poder emana do povo. Isso está no preâmbulo da nossa Constituição. Todo poder emana do povo. Porque, quando nós elegemos um deputado estadual, um deputado federal, um senador, o governador do Estado e o presidente da República, nós estamos passando uma procuração para que ele atenda às necessidades individuais e coletivas em nosso nome. Em nosso nome. Sempre será assim. Sempre foi assim desde que nós entramos na pós-modernidade. Sempre foi assim. E vai continuar assim por muito tempo até que se invente um sistema diferente de representação. Não há como nós fugirmos disso. Às vezes, eu vejo as pessoas dizerem assim eu não vou votar em ninguém porque eu não gosto de nenhum dos candidatos. Tudo bem, é um direito e isso é também uma posição política. O que eu digo sempre, que é a minha forma de ver, sem levantar nenhuma crítica à escolha das pessoas, é que um dos dois ou dos três ou dos quatro que estão concorrendo será o dirigente da nação. No caso de presidência da república, um deles vai dirigir o país. Nós gostemos ou não, seja a nossa preferência ou não. Então, se eu puder escolher aquele que melhor representa os meus anseios e os objetivos que eu vejo para mim e para o país, eu devo exercer esse direito. mas nós estamos numa democracia e a anulação do voto ou o voto em branco é o direito do cidadão, faz parte da democracia. É um recado, evidentemente, que uma parcela está dando para o mundo político. Mas que nós temos que participar, eu entendo que é uma obrigação nossa. Não precisaria ser voto obrigatório, isso aí é uma excrescência, você ser obrigado a exercer um direito. É uma excrescência da nossa cultura política. Nos países desenvolvidos, o voto não é obrigatório. Tem grandes abstenções? Tem, mas também tem uma qualificação política melhor. Não resta dúvida. Basta nós vermos, por exemplo, a Escandinávia, alguns países europeus, o próprio Estados Unidos, que é a maior democracia e a mais sólida democracia do planeta. Dali nasceram grandes exemplos para as democracias modernas e é um país poderoso. Então, vejam, a nossa obrigação, essa consciência de participação é inerente, não tem como nós fugirmos disso, isso é importante. Agora, é importante também nós refletirmos o seguinte, nós estamos vivendo o que chamam de polarização nesse momento, há uma certa polarização, evidente polarização, não diria nem certa polarização. Isso é ruim? Eu não acho que seja ruim, não. Os Estados Unidos, por exemplo, toda a eleição é polarizada, toda a eleição presidencial nos Estados Unidos é polarizada, de um lado republicanos, e de outro lado democratas. E é uma democracia sólida e vem sendo há mais de 200 anos. Então, vejam, não é o problema da polarização, o problema não é a polarização, a polarização faz parte. O nosso sistema político admite esse número excessivo de partidos. Talvez, eu não consigo dizer aqui um único partido que seja realmente um partido que tenha um sistema de ideias claro e explícito e que eu possa identificar nesse sistema de ideias um projeto político para o país. Me parece que nenhum tem, é a minha impressão. Então, a gente acaba se afinizando com pessoas, independentemente do partido que está representando as pessoas. Normalmente é o que acontece, é uma contingência da nossa cultura política. Isso precisa ser mudado, é muito importante que isso seja mudado. Por quê? Porque essa cultura política cria um distanciamento entre eleitores e eleitos. Não é à toa que depois de algum tempo, num curto espaço de tempo, quando se fazem entrevistas com eleitores perguntando em quem votaram, a maioria não lembra em quem votou, pelo menos para os cargos proporcionais, como deputados. senador até lembra, porque é um cargo majoritário, presidente da república e governador também, mas deputados que são realmente os representantes diretos do poder popular, nós não lembramos, o que é um absurdo. Esse divórcio é que faz com que a nossa democracia seja uma democracia governada e não uma democracia governante. Ela é governada de cima para baixo, ela não é governante no sentido de que a população tem uma participação ativa no processo decisório. Nós temos melhorado muito nesse aspecto. A partir de 2013, principalmente, o Movimento das Diretas foi uma demonstração também, mas a partir de 2013 nós tivemos essas manifestações de rua que foram espontâneas de uma forma inusitada na nossa história. Eu não conheço nenhum período em que uma manifestação que envolveu milhões de pessoas no país, inclusive envolvendo cidades do interior que nunca tiveram qualquer tipo de manifestação dessa natureza, de forma espontânea, sem lideranças específicas, sem bandeiras específicas, sem palavras de ordem específicas. Tanto é que os grupos organizados que tentaram participar com suas bandeiras, seus símbolos, foram rechaçados. Centrais sindicais, partidos políticos, foram rechaçados. Aquilo era um recado claro de uma parte, de uma maioria silenciosa da sociedade, estava dizendo, nós não queremos mais que continue como está. É preciso mudar. Cada um tinha uma ideia do que precisava mudar, mas o padrão era precisamos mudar. Isso se refletiu justamente nos cartazes que cada um fez precariamente, às vezes, da sua própria casa partir de uma caixa de papelão e escreveu lá o seu sentimento. Inúmeras manifestações nós vimos e tem aí os registros fotográficos e os vídeos dizendo todos quase que em uníssono é preciso mudar. Então, isso já é um grande avanço, foi um grande avanço e permitiu inclusive que por exemplo os procuradores da República, Polícia Federal e o Judiciário começassem a tocar numa ferida que está aberta há muito tempo, que é a corrupção, de forma consistente. Pela primeira vez no país, a lei atingiu os poderosos. Aquela máxima da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei chegou nos poderosos, até no ex-presidente da República. Então, isso significou um grande avanço em termos de consciência. Isso não morreu. Não morreu. Nós podemos achar, assim, que isso se perdeu? Não se perdeu. Isso está na memória popular. É algo que está latente, pode ter adormecido temporariamente, mas pode retornar e recrudescer novamente. Porque a humanidade, que é composta por nós, que somos espíritos encarnados, não regride. Não há regressão. A humanidade sempre foi adiante. Em nenhuma época da nossa história, nós regredimos. nós humanos, nós tivemos altos e baixos, mas essa curva de altos e baixos é ascendente. A humanidade sempre saiu maior do que entrou em todas as crises. E crises é o que não falta na história humana. Faz parte da nossa trajetória, é a escolaridade da Terra. São momentos de calmaria, a tendência é até as ideias novas se arrefecerem. As grandes ideias, as grandes transformações vêm das crises. Crise não é ameaça, é oportunidade. Então, veja, todo esse processo nos levou a um aperfeiçoamento e nós estamos chegando agora num momento muito importante da nação, que vai exigir a nossa participação consciente, porque nós estamos, em última instância, decidindo os nossos próprios destinos. Como será o meu amanhã, o depois da manhã, como será daqui a cinco anos, daqui a dez anos, como será o país que meus filhos e netos irão receber quando atingir a idade de assumir os postos dirigentes da nação, seja em qualquer segmento, seja empresarial, seja magistério, seja político, enfim, todas as áreas que são necessárias para atender as necessidades humanas, eles estarão assumindo esses espaços. Que país será esse? Depende de quem está hoje. o futuro depende das decisões do presente. Então, é muito importante não só a participação, mas também uma consciência crítica do que nós achamos que é melhor, não só para nós, como para toda a coletividade. Porque se alguma coisa que é boa para mim, mas prejudica terceiros, em última instância, no médio e no longo prazo, todos perdem. então, é uma nova consciência que está surgindo, as pessoas estão prestando mais atenção, estão participando mais. Veja, a gente quando conversa com pessoas que até alguns anos atrás não se interessavam, principalmente pessoas que têm pouca escolaridade, hoje você conversa com essas pessoas, até porque eles têm os smartphones, eles estão antenados. É o jardineiro que vem trabalhar na sua casa, é um pedreiro que vem consertar alguma coisa, um eletricista, conversou com ele, ele está antenado, ele está num nível de informação muito próximo da média da sociedade. Então, isso é muito importante, isso é um crescimento de massa crítica e que trará bons frutos, bons frutos, desde que nós não fiquemos acomodados, esperando que as coisas se resolvam. É preciso ter uma participação. É muito importante que essa participação também esteja iluminada por algumas questões que precisam ser equacionadas. por exemplo, nós temos um sistema de governo que é o presidencialismo. Nós elegemos um presidente e ele que é o chefe do Estado e o chefe de governo simultaneamente. Ele tanto administra o Estado, todo o aparato estatal, quanto ele governa, toma decisões, implanta políticas, enfim, é o gestor da nação. Como o presidencialismo, ele depende muito do Congresso Nacional, ele depende do Poder Legislativo. Como nós temos esse vício de origem de termos um número excessivo de partidos, a maioria com pouquíssima representatividade, porque nós temos essa excrescência do fundo eleitoral com dinheiro público e que sustenta partidos que não têm base com milhões de reais, mas colocam alguns parlamentares na Casa Legislativa, no nosso Congresso e que como os nossos, é uma fragmentação de partidos, nenhum presidente se elege com maioria do seu partido, diferentemente, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Atualmente, o atual presidente, o Joe Biden, ele tem maioria nas duas casas, no Congresso dos Deputados, na Câmara dos Deputados e no Senado, porque a vice-presidente na organização política americana, ela preside o Senado e ela é voto de Minerva. Como está a pari-passo o representante dos democratas e dos republicanos, ela normalmente decide com o voto de Minerva. Está bem equilibrado. Vai ter a eleição agora, se não me engano, em novembro. Há a possibilidade de isso se alterar, de o presidente perder maioria, ou numa das casas, ou em ambas as casas. Mas ele tem, mesmo com minoria, ele tem uma bancada numerosa. E, às vezes, numa negociação, ele consegue votos do outro partido para os projetos de interesse da nação. Aqui é diferente. Nenhum presidente tem maioria. Desde que da redemocratização, nenhum presidente elegeu a sua bancada. Elege uma parte das bancadas, mas precisa fazer coligações, fazer alianças. Isso faz parte do chamado presidencialismo de coalizão, que é o nosso sistema. Isso não tem nada de errado nem de imoral. Às vezes, as pessoas criticam os presidentes porque se aliaram ao centrão. O centrão tem um conceito ruim na sociedade. Às vezes, justificado, às vezes, injustos, que não são todos iguais. Mas são os chamados partidos autodenominados de centro. brumbo. Aí você tem os extremos, que são os chamados partidos de esquerda, e outros extremos, que seriam os partidos mais de extrema-direita. Que não é o nosso caso. Acho que não tem nenhum, pelo menos, se manifestando como extrema-direita. Mas, o presidente, para poder governar, ele precisa fazer alianças. Ele precisa compor um contingente mínimo de deputados, que envolve vários partidos, para poder passar os projetos importantes para a nação. E isso leva, necessariamente, a negociações. Os políticos vivem de prestígio. Então, eles querem ter influência nos ministérios, eles querem ter influência nas empresas estatais, enfim, é a forma de dividir o exercício do poder em troca de um apoio parlamentar. e não tem como ser diferente no nosso sistema. Não tem. Eu estou vendo os debates presidenciais aí na Band, depois no SBT, e os candidatos prometem coisas que eles não podem entregar, porque não depende deles. Eles vão propor, mas depende de uma aliança consistente no Congresso. E aí vem o toma-lá da cá. esse toma-lá da cá pode ser exercido dentro de certos limites. Veja, o grande sociólogo alemão Max Weber levantou uma questão importante sobre a ética, a ética na política. Ele divide a ética da convicção da ética da responsabilidade. A ética da convicção é a ética dos princípios. a ética da responsabilidade é a ética de que você deve fazer o que deve ser feito, o que precisa ser feito. Na política funciona a ética da responsabilidade. Tem que se fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? É preciso criar condições políticas para que o nosso povo, por exemplo, tenha melhores condições de vida. Que a nossa educação seja aperfeiçoada. Que a nossa segurança pública seja efetiva. Que o nosso sistema de saúde possa atender adequadamente a população. E isso envolve recursos que vêm através de projetos de lei ou alterações constitucionais. E que dependem essencialmente da aprovação das casas legislativas. No caso federal, Câmara e Senado. Então, ele precisa negociar. E aí, aqueles que se dispõem a apoiar também exigem o quê? Eu quero participar da gestão. Eu quero indicar pessoas que me representem ou representem o nosso grupo na gestão do país. Isso não tem nada de imoral. Isso faz parte do presidencialismo de coalizão. Você não pode tergiversar na ética da convicção. Você não pode comprar votos. Como aconteceu no Mensalão e como tem acontecido em outras formas. De outras formas. Isso, aí você feriu a ética da convicção. E a ética da responsabilidade passou a ser a ética da irresponsabilidade. Que quando você passa a vender apoio, você estabelece um sistema prostituído na casa legislativa. E talvez nós estejamos colhendo frutos ainda daquilo que se inaugurou com o chamado Mensalão. As caixas legislativas, por assim dizer, se acostumaram mal na negociação dos apoios políticos. eu estou falando francamente, nós estamos aqui entre mãos e evidentemente nós vamos ter um espaço para trocar ideias, para ouvir perguntas, considerações e até críticas. Então, fiquem bem à vontade. Eu estou dando a minha opinião sobre o que eu entendo por consciência política. Então, será que o presidencialismo é o melhor sistema dessa forma como nós estamos presenciando? Será que é o melhor sistema? Será que se ele é o melhor sistema, é preciso reformar a representação? A nossa representação é proporcional, no caso de deputados, é proporcional. Você vota, por exemplo, numa pessoa e elege outra, porque o coeficiente eleitoral é composto pela votação de cada partido, que é a somatória dos candidatos daquele partido. Aí, ele precisa, por exemplo, 200 mil votos para cada cadeira no Congresso. Cada 200 mil votos que o partido alcançou, elege um deputado. Às vezes, um só candidato faz um milhão e meio de votos e elege, além dele, mais três ou quatro ou cinco, como aconteceu, por exemplo, com o Tiririca. Ninguém sabe se o Tiririca alguma vez apresentou algum projeto de lei, eu não sei, pode ser que tenha apresentado, mas ele elegeu pelo menos quatro ou cinco deputados na legenda dele, só com a votação dele. teve um médico na época daquele senhor chamado Enéas, que teve uma votação estupenda, que se elegeu com 300 votos em torno disso na época, porque ficou no voto da legenda. Isso não é justo, isso distorce a representação. Então, se nós quisermos manter o presidencialismo, nós temos que mexer no sistema de representação. O mundo já tem solução para isso. A Alemanha, por exemplo, tem o voto distrital, o voto distrital. Só que lá é distrital misto, você vota duas vezes, vota no candidato do seu distrito e vota na sigla do partido. e o partido tem uma lista. Então, elege um pelo distrital e um pela lista do partido. É o voto distrital misto. Nos Estados Unidos é o voto distrital puro. Por que é importante o voto distrital? Porque os distritos são mais restritos. Por exemplo, vamos supor que Curitiba seja um distrito. Então, quem vai ser eleito por Curitiba é de Curitiba. é mais fácil de você lembrar em quem votou e é mais fácil de você fazer a fiscalização do exercício do mandato daquele cidadão que você elegeu. Você pode cobrar mais facilmente a responsabilidade dele em torno dos interesses dessa comunidade que ele representa. É onde funciona melhor. E aí há uma digamos assim uma purificação por assim dizer desses desvios das negociatas porque a vigilância é mais efetiva por parte do eleitor. Então, são formas que nós podemos pensar e começar a cobrar dos nossos representantes. É preciso aperfeiçoar o sistema político. se nós quisermos manter o presidencialismo tem que mexer necessariamente no sistema de representação. Mas se optarmos por um presidencialismo ou um semipresidencialismo que você elege um presidente e ele indica o primeiro-ministro o presidente cuida da gestão do Estado esse primeiro-ministro cuida da gestão do governo como é na França ou você pode estabelecer um parlamentarismo onde você elege o Congresso e elege um presidente e o Congresso escolhe o primeiro-ministro. São três formas de você organizar o poder mas nenhuma delas tem a eficiência e eficácia que você espera se nós não tivermos o poder legislativo devidamente equacionado e que realmente represente a sociedade vocês acham que se houvesse essa relação próxima nós teríamos o Congresso mais caro do mundo cada parlamentar no Congresso Nacional custa 25 milhões de reais por ano cada parlamentar para a sociedade é muito é pouco não sei nós estamos tão distantes que não sabemos se aquilo se justifica acredito que não porque um parlamentar brasileiro gasta mais gasta 20 vezes mais que um parlamentar britânico nós só perdemos digamos assim em valores volume para os Estados Unidos mas em compensação os Estados Unidos tem um PIB 10 vezes nosso ou até mais então é diferente não dá para fazer essa comparação é algo absurdo 25 milhões custa cada parlamentar e será que eles estão correspondendo as nossas expectativas me parece que não porque quando se fazem avaliações sobre as instituições brasileiras os parlamentos ficam abaixo da crítica avaliam lá em cima as forças armadas a igreja enfim e vai descendo e vai descendo nos últimos lugares encontramos o parlamento e atualmente infelizmente a nossa suprema corte também está abaixo da crítica e isso é muito ruim porque é a última cidadela do cidadão a defesa do cidadão se nós não confiarmos no nosso sistema judiciário nós estamos num mato sem cachorro como se diz então vejam essas formas são importantes para nós pensarmos e isso começa com a nossa participação mais consciente nesse sistema político uma questão que eu quero levantar também é que a polarização ela se deteriora quando ela se transforma em intolerância e nós temos uma dose de intolerância muito forte nesse momento então não é que a polarização se transforme em intolerância mas nesse momento em muitos grupos se instalou uma intolerância inclusive nas famílias alguns não falam mais com os outros alguns estabeleceram não se fala de política no grupo da família porque vira briga nós perdemos um pouco da maturidade de discutirmos ideias livremente respeitando a opinião de cada um nós estamos com dificuldade grande parte de nós nós precisamos refletir sobre isso porque nós não somos inimigos nós podemos ser adversários em termos de ideias porque pensamos diferente mas não somos inimigos as ideias do outro não estão ali para me prejudicar ele pensa diferente de mim mas ele acredita que a forma como ele pensa é a melhor para o país então ele não é meu inimigo é apenas um adversário de pontos de vista então é preciso que nós façamos uma reflexão sobre isso e comecemos a principalmente nós espíritas temos essa obrigação né e antes de nós passarmos para o Meet o Google Meet né que é a gente eu peço sempre que anotem né as perguntas eu faço isso no card que fica mais fácil para vocês nós estamos com 101 pessoas então vai ter muita gente que gostaria talvez de perguntar então é bom organizar dessa forma é e e aí nós vamos trocar ideias né com absoluta liberdade de expressão né sem constrangimentos mas eu só queria encerrar dizendo o seguinte o espírito nós espíritas temos princípios a ética da convicção é muito forte para os espíritas tá mas nós também temos a ética da responsabilidade e a ética da responsabilidade significa que nós devemos escolher aquele ou aqueles que naquele momento representa ou que pode ser melhor para o país dentro das nossas convicções e as nossas convicções estão alicerçadas em princípios e aí entra a ética da convicção nós somos cristãos Jesus Cristo é o nosso referencial e a moral a lei moral é a nossa bússola interior e a lei moral nos diz o seguinte há certos valores universais que devem direcionar as nossas escolhas por exemplo como seres humanos nós somos absolutamente iguais mas como indivíduos nós somos diferentes portanto isso é um princípio isso não é uma questão isso é um princípio eu às vezes digo de uma forma diferente até paradoxal que o que nos faz absolutamente iguais é que nós somos diferentes não há dois seres iguais para que eu possa preservar a minha individualidade eu tenho que preservar a individualidade do outro se não todos no médio e longo prazo perdem o seu direito de auto expressão então esse é um princípio básico doutrinário que deve direcionar as nossas escolhas nós defendemos sempre defenderemos as liberdades individuais a liberdade de pensamento a liberdade de expressão a liberdade de escolha liberdade só funciona com responsabilidade portanto nós não advogamos nenhum tipo de censura censura é algo terrível castrador das liberdades individuais e da liberdade de expressão porque nós já temos instrumentos suficientes por exemplo no código penal brasileiro para aquelas pessoas que saem dos limites que praticam calúnias ofensas difamação tem previsão legal para tratar essas questões então nós não podemos imaginar que um sistema que previamente controle a liberdade de expressão seja melhor porque ele vai contra essa essência que é do espírito nós somos uma singularidade irredutível nós nós não só diminuímos daquilo que nós já alcançamos como nós não reduzimos ao pensamento alheio eu não me transformo em outra pessoa porque ela foi convincente eu até posso admirar a sua argumentação mas eu vou processar a sua argumentação de uma forma singular não há repetição e isso tem que estar na pauta das nossas escolhas daquilo que vai nos dirigir que é o processo político esse é um pensamento fundamental essa singularidade nós só compreendemos porque nós temos a consciência do espírito nós somos espíritos estamos na matéria uma outra forma de ver que é o materialismo parte do pressuposto que nós somos máquinas biológicas máquinas biológicas e se eu parto dessa premissa de que somos uma máquina biológica eu construo verdadeiras catedrais teóricas coerentes com essa premissa e é aqui que nascem as ideias totalitárias de você imaginar que pode moldar as pessoas porque são simples máquinas passíveis de serem calibradas basta ter os instrumentos corretos o que que aconteceu na antiga união soviética na revolução cultural chinesa no polpote no camboja e que acontece hoje ainda em Cuba Nicarágua Venezuela Coreia do Norte as máquinas defeituosas vão vão para campos de reeducação os gulags na União Soviética os campos de concentração na China e em outros países as prisões dos chamados prisioneiros de consciência porque são máquinas defeituosas precisam ser reeducadas dez anos de trabalhos forçados na Sibéria a maioria nem voltava porque morria de frio ou de fome então descartava-se máquinas que não tinham conserto daí os milhões de mortos pelo regime só Stalin assinou mais de trinta milhões de execuções autorizando execuções veja a gravidade quando partimos de premissas falsas então essa premissa é fundamental para nós espíritas eu acho um absurdo que eu tenho visto aí na internet que alguns grupos começaram a se manifestar como espíritas de esquerda como se você ligasse a dimensão espírita com uma escolha política o espiritismo o partido da doutrina é o partido da humanidade nós como indivíduos temos as nossas preferências ideológicas e políticas mas não porque somos espíritas exclusivamente porque somos indivíduos dizer que eu sou protestante de esquerda de direita ou sou espírito de esquerda ou de direita é um desvio no meu modo de ver é um desvio não se pode falar em nome do espiritismo quando se prega exclusão intolerância fala em nome de outra coisa pode falar em nome de um partido político que tenha esse tipo de comportamento de ideias no seu sistema de ideias no seu ideário mas não dizer eu sou espírita disso ou daquilo espírita tem como escopo maior o bem da humanidade e não de grupos o bem da humanidade isso é importante que a gente reflita porque nós partimos do pressuposto e da premissa de que nós somos princípio inteligente e individualizado quando pergunta Kardec o que é o espírito é o princípio inteligente do universo e o espírito no estágio humano é o princípio inteligente individualizado então não pode ser reduzido essa premissa básica deve estar sempre funcionando como uma bússola interior para nossas escolhas ela deriva daí os princípios cristãos básicos amar o próximo com a ti mesmo e não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a você mesmo irredutibilidade singular amar o próximo e respeitar as diferenças são os três eixos digamos assim que podem orientar as nossas escolhas e aí eu vou procurar no espectro político o que é que melhor representa as minhas convicções que tem esse fundo religioso que a religiosidade que é substantiva no espírito bom franco até convido você para retornar aqui eu acho que já falei demais eu pretendia falar até um pouco menos mas agora eu acho que a gente vai para o MIT para aquele endereço que você já comunicou e vamos trocar ideias fiquem à vontade para se manifestar aqui é um espaço de liberdade de expressão sem censura só com respeito mútuo a única coisa que se exige vamos para lá então excelente professor vamos para lá então podemos começar as pessoas vão entrar alguém ligou o politificador deixa eu só controlar aqui o áudio para não haver essa interferência e aí quando levantarem a mão ativem o áudio para falar se tiver mais de um áudio ligado da microfonia muito bem já estamos com já tem cinquenta e poucas pessoas aqui vamos começar você tem aquela mãozinha que tem ali embaixo levante a mãozinha e a gente vai passando a palavra agora é com vocês então já começamos com o José ali o Val eu volto eu volto depois internado por favor o o meu Val o o Congresso aprovou a lei da ficha linda foi imposição de um pouco mais de 2 milhões de assinaturas lamentamente essa lei foi extorcida pelo PSF na liberação de um dos candidatos que não eram fichados lindas para concorrer o presidente E eu previso que está determinando essa polarização. Se o TSE tivesse feito um vídeo adequado, nós teríamos uma intervenção mais serena. Obrigado. Concordo contigo. Concordo contigo. Ana Paula. Olá, boa noite. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença de todos. Então, até um pouco na linha do que... Eu me pergunto um pouco. Na sua fala, pareceu que você estava associando o candidato à corrupção. Quando, na verdade, nada foi provado contra ele. Me parece que o processo da Lava Jato, o povo disse ali, houve algum processo bastante corrompido da Lava Jato. Então, isso foi considerado um perfeito para conduzir o processo. E a outra pergunta que eu teria para fazer, essa é uma das duas, essa questão da justiça, e a segunda é a questão econômica. Quando nós falamos de uma democracia, como é que fica uma democracia dentro do regime capitalista, em que fica claro que quem tem o poder econômico é que dá as caras. Então, se eu for ligar na justiça como um cara rico, muito problema. O que ele vai ganhar? Ele tem todos os recursos para ficarem concluídos, e para mim tem todos os melhores advogados, para, por exemplo, ganhar qualquer causa que eu queira. Eu sei que eu sou prático. Em pouca situação eu me predisco. Então, eu concordo que o senhor falou que a democracia é um problema, a representatividade da democracia no regime presidencialista, mas a pergunta que fica mais é no regime capitalista, principalmente o capitalista que agora é do monopólio, monopolista. como é que fica essa questão, como é que a gente pode fazer valer uma democracia dentro do regime capitalista, monopolista, e que você tenha aí um número exagerado, destruído, seja no Brasil e seja nos Estados Unidos. O professor mencionou Cuba e a questão da União Soviética e tudo, mas a gente tem que pensar nas ações também imperialistas norte-americanas, por exemplo, bloqueios econômicos à Cuba. Então, assim, guerras uventinãs e inúmeras guerras também colundidas pelos Estados Unidos estão aparecendo assim meio que... O professor estava tomando um certo lado dessa história, e acho que é importante que a gente tenha uma visão crítica no conjunto de tudo. Então, eu fico com essa pergunta, como é que é possível a gente fazer política com o regime capitalista, em que é o poder econômico que vai, se nós temos democracia dentro disso, se é possível, me parece que não, né? Como que ficaria isso? Minha pergunta já está super boa, já falei de um monte de coisa que ia acontecer, professor. Muito boa a sua aula. Muito obrigada. Olha, a alternativa à diversidade que existe nas sociedades capitalistas é o regime de partido único. Essa é a alternativa. É o que se estabeleceu nesses regimes totalitários, onde só os membros do partido é que tinham direito a voto. Olha o que acontece na China hoje. Só o partido vota e elege e reelege e agora vai perpetuar no poder o atual presidente Xi Jinping, né? Xi Jinping. Isso. Essa é a alternativa. O capitalismo, com todos os defeitos que tem, nós temos liberdade, inclusive, de estar nesse momento fazendo esse diálogo. Numa sociedade totalitária de partido único, nós nem teríamos essa possibilidade de fazer esse diálogo. Estaríamos todos presos no dia seguinte, né? Se não na hora seguinte. Antes de terminar o nosso diálogo, já estaria batendo na nossa porta aqui a polícia política desses estados totalitários. É isso que aconteceu e acontece ainda em estados totalitários. Então, o capitalismo é cheio de defeitos, né? Tem muitos defeitos. Não existe regime sistema perfeito. Mas o capitalismo não foi inventado por uma teoria nascida nas universidades. O capitalismo nasce do processo histórico humano. Então, ele contém em si as virtudes e os defeitos que todos nós, como seres humanos, somos portadores. Mas ele tem o espaço da livre expressão, da liberdade de expressão e de pensamento. Nós temos uma imprensa livre e que pode, inclusive, tomar partido, como acontece, que está acontecendo aqui no Brasil e acontece. Os Estados Unidos já é praxe. Os jornais lá têm preferências, né? Faz parte da democracia americana. Os Estados Unidos entrou numa guerra como a do Vietnã, que foi um grande erro. E quem corrigiu isso foi o próprio povo norte-americano, pelo exercício da sua liberdade de expressão. Os estudantes foram para as ruas, a sociedade exigiu o fim da guerra e aconteceu isso. Num país fechado, olha, veja o que está acontecendo na Rússia. As pessoas estão sendo presas aos milhares por protestarem contra a guerra. Estão sendo violentadas nas ruas pela polícia e estão sendo presas. Agora estão convocando, obrigatoriamente, jovens para ir para as frentes de batalha numa guerra que não tem o menor sentido para o povo russo. Apenas para uma minoria de oligarcas que usufruem das riquezas daquele país que saiu de um sistema fechado e que acabou proliferando as chamadas máfias que assumiram aquilo que era do Estado e deu no que deu. Então, veja, eu não sou admirador do capitalismo pelo capitalismo, mas eu sou um defensor intransigente da liberdade de expressão e de pensamento. Nossa democracia é imperfeita? É. Nenhuma democracia é perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas nenhum regime totalitário supera as virtudes da democracia. Como disse Winston Churchill, o regime democrático é o pior de todos, excesso, exceto os demais. Ele fez uma ironia, porque democracia é negociação, negociação, conversa, novamente negociação e daí para frente. Regimes totalitários não têm negociação, têm imposição. É o chamado poder despótico, que governa pelo medo e pelo castigo. O poder civil democrático se governa pela busca do consenso, que exige participação crítica das pessoas. Muito bem, Bernardo. Boa noite, oi. Muito obrigado pela palestra. oi estava excelente. Esse é um tema extremamente necessário. A minha pergunta, Rui, assim, no sentido de saber se você poderia dar, assim, uma opinião ou uma direção um pouquinho para a gente, nesse imediato do momento, onde a gente vê as polarizações tão acirradas e caminhando para o disjuntivo, né? E o nosso interesse até como doutrina é buscar o diálogo conjuntivo. O que poderia ser feito, na tua opinião, assim, para a gente ajudar a tornar essas discussões mais construtivas, conscientizar as pessoas que às vezes se apartam umas das outras, né? Às vezes até por informações de má qualidade, né? Para dizer o mínimo, às vezes são mal intencionadas mesmo, né? As informações que se divulgam, mas às vezes as pessoas entram num conflito e se distanciam, né, nesses momentos, o que é totalmente improdutivo para a nação, né? Então, a minha questão é essa, né? Se você vê alguma forma da gente aqui, até neste foro, que está, acho que preocupado com o bem das pessoas, se a gente pudesse discutir um pouquinho isso e ter alguma luz nesse sentido. Olha, Bernardo, esse momento vai levar algum tempo para cicatrizar, digamos assim, as feridas. Isso vai levar algum tempo. Isso é um processo de amadurecimento. É um processo de amadurecimento, né? Nós estamos, eu diria assim, quem sabe, na adolescência da nossa democracia. Com todos os seus defeitos, ainda é melhor que qualquer outra forma de organização social que não seja livre, baseada na liberdade. A tutela embota a nossa capacidade de desenvolvimento crítico. Então, faz parte, nós estamos passando por um processo de acomodação, digamos assim, desse momento novo de experimentar a nossa expressão de liberdade de pensamento e liberdade de expressão, né? Nós estamos nos acostumando com isso, por assim dizer. Esse acirramento se deve muito no meu modo de ver, portanto, sujeito a chuvas e trovoadas. O que, para mim, o maior responsável pela polarização tem sido o ativismo judicial. O ativismo judicial. Que, visivelmente, aí sim, está tomando partido. Visivelmente, está tomando partido. Então, isso, evidentemente, acirra os ânimos. Acirra os ânimos. Isso vai ser curado. Não tenha dúvida que vai ser curado. Há uma exigência da sociedade para que isso se resolva. Hoje, um jornal norte-americano, o New York Times, que é visto como um jornal de esquerda, não sei se é, mas dizem que é, publicou uma matéria escrita pelos dois correspondentes que estão aqui no Brasil, afirmando categoricamente que a nossa Suprema Corte passou dos limites. Isso é um dos maiores motivos desse acirramento. Porque não há pior ditadura do que a ditadura do judiciário. Porque você não tem a quem recorrer. É a última instância. Só se der um golpe, o que fica pior se nós rompermos o nosso ciclo de amadurecimento democrático. É como se você interrompesse uma criança de fazer o seu crescimento como pessoa, substituindo essa criança nos seus desafios. Um pai, uma mãe que faz os deveres do filho para que ele não passe constrangimento na escola. Você está interrompendo a necessária experiência que ele deve exercer para fazer o seu crescimento como pessoa. Então, qualquer ruptura tem esse efeito. Nós estamos vendo, talvez hoje, ainda a rescaldo de 20 anos de um sistema fechado. Dos 20 anos de um sistema fechado, que mediocrizou parte da população. E hoje nós temos líderes medíocres, infelizmente. Então, isso acirra os ânimos. Mas, no meu modo de ver, Bernardo, isso tende a se consertar com o tempo. Não tem fórmula mágica. Não tem assim, vamos escrever um texto que vai mudar o mundo. Não. O que nós temos que trabalhar é aquela premissa que eu me referi e que deve direcionar as nossas escolhas. Se isso é tomar partido, eu tomei partido do ser humano. O partido do ser humano. O respeito à singularidade e à unidade da humanidade. A unidade na diversidade. Se nós trabalharmos esse conceito, que ele tem possibilidades de desdobramentos infinitas, nós começaremos a mudar a compreensão e a postura das pessoas no sentido de aceitar a diferença. Como disse Voltaire, lá na Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, que tem uma frase mais ou menos assim, eu não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Ou seja, eu não concordo contigo, mas você tem todo o direito de expressar suas ideias. Discordar é um direito e faz parte dessa diversidade. O que não pode é virar agressão, virar intolerância. Essa incompreensão, isso é uma incompreensão, é uma ignorância, tem como origem a incompreensão da nossa verdadeira natureza. que somos absolutamente iguais no sentido substantivo, como princípio inteligente e como seres humanos, mas somos absolutamente diferentes como indivíduos. Que parece um paradoxo, mas não é. É a sabedoria do Criador que não permitiu que ninguém tivesse o monopólio da verdade nem da virtude. Ninguém tem o monopólio da verdade nem da virtude. Porque nós precisamos uns dos outros. Então, alcançar essa compreensão é o primeiro passo. E não é fácil. Por isso que nós falamos tanto, e o Irmão Grimm trouxe essa proposta já... Começou há mais de 60 anos atrás e acentuou essa compreensão nos últimos 20 anos, que é o pensamento transdisciplinar eslético. A eslética no lugar da dialética. Porque a dialética é excludente. E a eslética soma. Então, não é fácil, sabe? Não é fácil. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos alcançar esse momento novo de maturidade. É uma questão de tempo. O Itamar pediu a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela palestra. Boa noite a todos. A minha pergunta é no sentido do que o senhor falou, né? Sobre o direito de não votar, né? Das abstenções. E num momento polarizado que nem o nosso, né? A e B, não existe C nesse momento. Levando em consideração esses dois lados, né? Em consideração da economia. Tudo isso. Por exemplo, eu me abster. É uma escolha. Vai ter desdobramentos. Vai pesar para um lado ou para o outro, né? Eu, citando uma frase do Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, os ausentes nunca têm razão. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que é mais ou menos o que eu disse anteriormente, né, Itamar? É a nossa responsabilidade. Como eu disse assim, eu disse, aí eu não vou votar em ninguém. Acho que nem vou votar, né? Mas tenha consciência de que alguém desses candidatos vai governar o país. E vai tomar decisões que você goste ou não vão te afetar. Positiva ou negativamente. Não tem como fugir disso, né? Esses são os ausentes, né? Os ausentes. Mas é uma escolha. Nós estamos numa democracia, é um direito da pessoa escolher. Mas também ela tem que saber que tem consequências, como você disse. Tem consequências, né? Não poderá talvez ficar reclamando porque tomou uma decisão de não se envolver. Então, vai ter que aguentar calado, como se diz, né? Mas isso é uma minoria, viu, Itamar? É sempre uma minoria. A nossa comparecimento nas eleições, apesar de ser obrigatório, né? Tem sido mais de... Acho que mais de 80%. Porque a abstenção é que a pessoa que não compareceu. Aí o que você tem lá é os votos em brancos ou nulos. Mas são pessoas que compareceram e manifestaram a sua preferência, né? Ou pelo nulo ou pelo branco, mas manifestaram a sua preferência. Estão participando, né? É claro. Aí é de cada um. Eu nunca votei em branco e nem anulei voto, porque eu sempre pensei assim. Um dos dois que estão, digamos assim, na reta final vai governar o país. Então, eu vou escolher aquele que eu penso que é o melhor, né? E pronto. Seja quem for que vier a ser eleito, será o nosso presidente. E isso aí nós temos que virar a página. Seja quem for o eleito, será o nosso presidente. É o presidente da nação. E para ser pelo melhor, né? Claro. Dependendo de quem seja. É. É a nossa escolha. Maria Sully. Maria Sully. Está na mão, não. Maria Sully. Desculpa, desculpa. Esqueci de apertar ali no botãozinho. Queria cumprimentar o professor Rui pela palestra também, mas queria pedir desculpas perguntas que, de acordo com o que eu penso, eu vou ter que discordar de algumas questões aí. Bom, primeiro queria dizer que eu participo do Sindicato de Professores há mais de 40 anos. então, eu sou espírita e sou de esquerda, não é porque sou espírita que sou de esquerda. Queria deixar bem claro isso. Nós temos aqui na SB uma recomendação de não nos posicionarmos politicamente em reuniões, nem em grupos. e eu respeito, acho que é uma forma de se trabalhar, mas eu acho que é importante que nós nos manifestemos a respeito de, como o senhor falou, princípios, né? Eu tenho os meus princípios e os meus princípios de esquerda são de defesa sempre da população, sempre do povo, sempre do mais pobre, contra o capitalismo, porque nós entendemos que o capitalismo é um regime que é admissível, mas ele é totalmente subvertido pelos mais ricos, pelos mais poderosos, que acabam extrapolando e escravizando a população. Eu acho que esses regimes totalitários eu não concordo de forma alguma, não concordo com pena de morte, não concordo com nada que vá destruir a vida e o direito das pessoas. Eu sou uma pessoa que luta pelos direitos, né? Então, nesse sentido, o que eu queria colocar aqui, a questão, quando o senhor fala que o motivo seria o judiciário de haver tanta polarização na população, no meu entendimento, a forma como eu vejo que é esse governo que tá aí, que tá provocando, que tá estimulando a violência. Tem estimulado a violência desde antes de entrar, desde a época que era parlamentar, ele sempre estimulou a violência. Ele riu das pessoas que estavam com Covid, ele fingiu que estava sem ar, quer dizer, ele fez muitas coisas que estimularam a indignação das pessoas. E esse governo coloca a questão do armamento, né? Por menos que ele diga, agora ele tá fazendo um papel de bonzinho, né? Mas pelo menos que ele diga o que que tá acontecendo com o desmatamento da Amazônia durante esse governo. Então, eu não consigo deixar de me posicionar contra o fascismo, né? Contra um governo que vem deteriorando com a população, até com as famílias, né? Usa a questão de Deus, dizendo que Deus acima de todos, ele usa isso, ele usa religião, que eu acho, assim, abominável, né? Em nome da religião. Então, eu queria, eu... Hoje eu senti necessidade de colocar essa minha, essa minha posição. Eu tenho críticas, sim, contra os governos anteriores. Nós temos discutido muito, aprofundado essa discussão em sindicatos. E eu acho que nós temos que, de acordo com os princípios em defesa da população, nós temos que pensar muito como votar nessa eleição, né? Não vejo, por exemplo, a questão daquela manifestação espontânea da população. Eu acho que foi muito bonito tudo aquilo. Mas foi uma coisa espontânea, mas, ao mesmo tempo, se expulsou as bandeiras e, ao mesmo tempo, a população não tinha, não tem ainda. Precisa evoluir muito na consciência política, no sentido de conseguir pensar na verdadeira defesa do justo, da população em si, né? Então, me desculpe, professor, mas eu precisava colocar a minha maneira de pensar aqui. Ótimo. É a sua opinião. A opinião a gente não discute, né? A gente ouve. Silmar, é isso? Boa noite. Tudo bem? Obrigado pela palestra, professor. Eu vou me posicionar o mais rápido possível. primeiro como filho de mãe polonesa judia, né? Parte de minha família oriunda da Europa na Primeira Guerra, parte na Segunda, né? Hoje todos retornaram à pátria europeia, digamos assim. E eu, na verdade, eu não vou fazer colocações. Eu vou impor algumas reflexões. Participei sábado agora de um evento, onde foram gastos 400 mil reais em flores para decoração de um salão de festas. 400 mil reais, tá? Fora outras coisas. Enquanto os seguranças, dentro desse salão não havia uma única pessoa preta, ou oriental, ou qualquer outra raça que não loira de olhos claros. A um passo dali, todos os que o serviam eram nordestinos, pretos, sem lanche, até de manhã. Primeira reflexão. Segunda reflexão. Venho de uma família de políticos, médicos, juristas e militares. Eu sou um dos que me afastei de grupos por imposição familiar. Porque as pessoas, elas respeitam aquilo que vai de encontro ao que as convém. Mas quando você tenta dialogar, você muitas vezes não tem recebido esse respeito. E a terceira reflexão que eu imponho, se vocês acham que, enquanto espírita, uma arma foi projetada para amar ou para matar? Então, eu gostaria, assim, só de pedir que todo mundo lesse os planos de governo. Sejam do legislativo, sejam de todas as esperas, né? O que vamos falar, porque eu noto muito que as pessoas não leem. Elas vão numa mão única, realmente, como um bando numa fila, sem ver para que caminho estão tomando. Eu só me pergunto, muitas vezes, que atitudes nós estamos tomando com essa desigualdade social que existe. E, infelizmente, nos três países do sul, dos loirinhos de olhos verdes, dos quais eu faço parte, em grande parte da minha família, qual oportunidade é dada para quem não se inclui. Só isso. Eu só vou pedir para os próximos comentários serem centrados em torno da palestra, que o professor Rui fez um trabalho conceitual e de fundamento. Eu tenho dito para as pessoas assim, eu não quero nada de partido A, B, C ou D. Nos nossos grupos de debate, que são debates religiosos e espíritas, aqui não é palanque de partido nenhum. A gente tem que entender o conceito de liberdade e vocês aqui, que essa questão presidencial está tomando muito espaço, mas se a gente olhar para deputado federal, nós não fechamos a questão aqui em nada. Acho que cada um aqui, a gente está em 47, 50, 60 pessoas, deve ter uns 50 deputados aqui, no mínimo, totalmente diferentes. A vida e a diversidade. Então, só quero pedir que os próximos comentários sejam centrados na palestra, por favor. Rosilene? Eu sou eu mesma. Primeiro, queria agradecer também, doutor, a palestra. Achei muito boa. Cumprimentar todos aqui. E eu queria... Tem uma questão aqui que um colega colocou no chat. Eu também achei interessante, ele está sem microfone, então eu vou fazer a pergunta por ele. O Rodrigo perguntou. Ele pediu para o doutor comentar sobre a centralização do poder em Brasília, né? Que acaba ficando um centro extremamente poderoso, um centro pequeno, considerando o Brasil inteiro como território, a extensão do Brasil todo, né? E daí a minha pergunta, também tem uma questão. Queria que o senhor comentasse sobre essa questão que as pessoas falam, né, já há algum tempo, sobre o voto útil numa eleição. Porque essa questão, assim, que tem dois candidatos muito fortes, né, e outros que também estão tentando entrar. E eles falam, não, você não pode votar nesse candidato porque você não vai valer nada do seu voto, né? Então, você tem que ser um voto útil. Então, nessa questão, as pessoas dizem que não importa quantos candidatos tenham que estão querendo entrar, para ter uma mudança, mas acaba ficando sempre entre dois candidatos, né? Era essa a minha questão. Bom, a primeira questão que você levantou... Do Rodrigo. Isso. É que eu não estou acompanhando aqui o chat, mas estou pedindo que as pessoas façam pergunta aqui. É, por isso que eu estou fazendo para ele, porque ele... Mas o Lico pode até ver ali se tem alguma pergunta, o Lico já passa para a gente. Eu tenho cinco perguntas, professor. Oi? Eu tenho cinco perguntas, eu só estou deixando o pessoal avançar, daí eu vou resgatar algumas coisas que a gente conversou. Ah, tá bom. Roselene, né? A primeira questão que você levantou é do sistema federativo, né? Nós somos uma federação de estados, né? Que tem a coordenação da União. Nós temos realmente uma distorção nesse sentido. Porque a União tem, digamos assim, o controle da maior parte da carga tributária. E depois acabam acontecendo os repasses, né? Os fundos que vão repassando para estados, municípios, etc. E isso dá muito poder para a União. É um poder desigual. Na verdade, quem gera imposto são os municípios. O Estado não gera imposto e nem a União. Todo imposto nasce nos municípios. É onde vivem os cidadãos. O cidadão não mora no Estado, ele mora no município. Isso é uma distorção. E isso tem sido discutido há muitos anos e não se consegue equacionar em função do conflito de interesses. Estados mais ricos, Estados mais pobres. Olha o CMS, né? A dificuldade que foi tentar a unificação do CMS. Há anos, né? Essa reforma tributária que resolveria, em parte, a questão do sistema federativo, também vem sendo discutida há anos e não sai do papel. Se faz alguma modificação aqui, ali, um remendo lá, mas não se faz, não se entra na questão principal, que é uma carga tributária complicadíssima. Nós somos o país que gastamos mais tempo. As empresas têm que ter um setor específico que gastam não sei quantas horas por ano só para cuidar da questão tributária, porque é lei para tudo que é lado. Então, isso tudo afeta e coloca o município e os Estados subordinados ao poder da União. Isso, realmente, é um defeito da nossa democracia. E a outra questão que você levantou... Poderia só me lembrar e repetir? É sobre essa questão do voto útil que as pessoas... Ah, sim, do voto útil, né? Olha, uma eleição em dois turnos é para que as pessoas possam escolher livremente o candidato da sua preferência. O voto útil funciona no segundo turno, porque aí são dois, você escolhe um ou outro. E aí é um voto que vai ser útil, é um voto útil, é uma escolha do voto útil. No primeiro turno, nós temos hoje, eu acho que, pelo menos cinco candidatos que estão aparecendo aí nas pesquisas. As pessoas... É porque tem pessoas que têm preferência para esses candidatos. E eu acho que devem manter esses votos nos seus candidatos, porque eles não estão só... Não é só a questão de eleger o candidato, que às vezes está com dificuldade, mas é de defender uma ideia. E é muito importante que se defendam ideias na democracia, porque você vai, com o tempo, criando mentalidade. Agora, se você parte sempre para o voto útil, você mascara a realidade. Ela fica mascarada. Eu não faço campanha de voto útil. Não faço. Eu acho que cada um tem que votar naquele candidato que acha que representa melhor aquilo que ele acredita, que é melhor para o país. Essa questão de voto útil, fazer campanha para o voto útil, é um desrespeito com os concorrentes e é um desrespeito com os eleitores. Isso é uma jogada de esperteza, evidentemente, que não leva em consideração a saúde do sistema democrático. Usa qualquer meio para atingir os seus fins. É lá o Maquiavel novamente. Os fins justificam os meios. Mas os meios podem comprometer os fins. E aí nós ficamos patinando nessa necessária consciência crítica que devemos amadurecer a cada exercício do voto, da democracia, dos movimentos sociais, etc. Não sei se respondi. Respondeu sim. Muito obrigada. Rosângela. Oi, Rui. Boa noite. Para variar, sua palestra foi excelente. Só reforçou as minhas convicções. Eu agradeço muito. Mas eu queria fazer uma pergunta. E são duas, na verdade. Por que os países da América do Sul seguiram para a ditadura? E se o Brasil ainda é a pátria do evangelho? Será que nós ainda vamos receber muitos irmãos? Ou ainda vamos... Não vou falar salvar, porque eu não vou usar essa palavra aqui. Mas se nós vamos... Bem, como é que eu poderia colocar, arrematar todas essas contradições que nós estamos vendo nesses países vizinhos nossos aqui? E que é terrível, né? Era isso que eu queria colocar. Obrigada, Rui. Excelente palestra, adorei. Olha, como não poderia deixar de ser, eu vou manifestar uma opinião, né? Uma forma como eu interpreto essa situação, né? Nós tivemos, por exemplo, nos anos 60, a exceção de Colômbia e Venezuela, por incrível que pareça, e o Equador, os outros países todos foram instalados ditaduras, né? Com o apoio dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Era um momento diferente, uma outra época, onde nós vivíamos a Guerra Fria, o auge da Guerra Fria. O mundo estava dividido em dois lados, era um mundo binário, né? E isso se refletiu em todos os países, né? Houve guerrilhas, grupos armados, repressão, essas coisas todas que são próprias desses regimes fechados. O que nós estamos vendo hoje, no meu modo de ver, é um paroxismo desse pensamento de que regimes fechados e totalitários, que se baseiam na intolerância do diferente, são a solução. Isso é o paroxismo. O paroxismo na medicina é quando uma doença atinge o seu ápice, ou o paciente supera ou morre. Ela não vai ficar pior do que isso. Esse é o paroxismo de um sistema de ideias decadente e que está em conflito com o sistema de ideias ascendente. Esse sistema de ideias ascendente já está aí, mas não está devidamente compreendido pela grande maioria. Nós estamos em um processo em que o pensamento, a mentalidade decadente, convive com a mentalidade ascendente. Então, há um cruzamento e nós estamos bem nesse intervalo entre uma mentalidade decadente e uma ascendente. Então, nós estamos sofrendo todas as turbulências próprias desses períodos. Isso aconteceu na Idade Média, aconteceu na Antiguidade e vai acontecer em outros momentos, porque a tendência é o status quo querer se perpetuar no sistema de ideias. E, como tudo muda e como nós somos reencarnacionistas, as gerações que vêm trazem um pensamento novo. Então, nós estamos vivendo essa, digamos assim, parece que tudo está indo por água abaixo e não está. É um processo de renovação e toda renovação passa por momentos, às vezes, traumáticos. Mas eu sou um otimista incorrigível, não tenho dúvidas. Hoje eu estava até vendo um texto em que, segundo esse texto, Emmanuel teria dito, Emmanuel é um espírito, que o mundo estará muito diferente lá por volta dos anos 2050, né? Daqui a menos de 30 anos, daqui a 28 anos. Isso é rápido, porque quem é que vai estar governando o mundo em 2050? Quem vai estar governando? Hoje estão brincando nas ruas. Nas ruas não, agora não brinco mais nas ruas, né? Estão nos celulares, nas redes sociais, na faixa dos 10 anos de idade. É uma nova geração com uma nova sinalização, como acontece em todas as épocas. O extra-mental demanda reencarnação de grupos que trazem novas respostas para novos problemas, novos desafios. Sempre foi assim e sempre será assim. Como nós estamos no olho do furacão, parece que tudo está desmoronando. Mas o que está desmoronando é o velho, as ideias velhas, né? Não os velhos, as ideias velhas que estão desmoronando. Isso realmente está desmoronando, isso é um processo histórico. Ninguém segura, ninguém tem o monopólio da história e das transformações. Felizmente, senão nós estaríamos num mato sem cachorro, como se diz, né? Franco? Vamos lá, querido. Eu tenho aqui cinco perguntas que eu vou ir colocando. Pode ser até um bate-bola assim, tranquilo, né? Para a gente falar, desde o Tancredo Neves, qual presidente não esteve com o Santão? Desculpa, eu não entendi o final. Desde o Tancredo Neves, que redemocratizou a parte da decisão do presidente da república. Qual presidente não esteve aliado com o Santão? Nenhum. Aliás, todos estiveram alinhados, né? Não é alinhados, fizeram negociações. O único que distoou foi o presidente Collor, que até foi, quem sabe, a causa da sua ruína, porque ele não negociou com esse bloco, né? Que tem os chamados fisiologismo, essas coisas todas, que faz parte da nossa política, infelizmente. Mas o Congresso Nacional é um espelho da sociedade. Tem gente boa e tem gente que não é tão boa lá, como tem aqui. Então, mas fora o Collor, todos tiveram, o presidente Fernando Henrique teve que fazer negociações. Mas, veja, para passar todo o processo de privatização, que foi um processo enorme, começa com as telecomunicações, aliás, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui fazendo essa interação, né? Ele teve que fazer negociações no Congresso Nacional, né? Depois dele veio o presidente Lula, também fez alianças, né? Acabou usando o tal do Mensalão, que é aquela senhora que se manifestou primeiramente, disse que não foi provado, mas claro que foi, porque foram presos, né? Condenados. E a própria Lava Jato teve bilhões devolvidos, né? Ninguém tá devolvendo dinheiro que não é roubado, né? Então, prova é abundaram. Apenas se apegaram numa questão técnica, né? Por causa de um CEP, né? Mas isso é outra coisa. Não vou aumentar esse médico, isso aí dá muita discussão. Isso. Vamos lá aqui, ó. Desculpa. Pode falar. Não, não tem nada de errado fazer essas alianças, é o que nós temos. Ora, quem é que colocou o Centrão lá no Congresso? Quem é que colocou? Tem um ditado que diz assim, jabuti não sobe em árvores, se tá lá é porque alguém colocou. Somos nós eleitores que colocamos. Esse aí não pode, não pode conversar com esse sujeito. A esse sujeito, o partido dele tem um presidente que foi presidiário. Bom, aí não sobra quase ninguém, né? Porque tem um candidato que também é ex-presidiário. Então, se nós formos partir por aí, aí você tá pedindo um congresso de vestais, o que não é realidade, né? É o que temos. O que tem que ter são limites. Limites. A ética da convicção tem que estar equilibrada com a ética da responsabilidade. você pode ter de versar em questões, mas não em princípios, né? Então, isso vai acontecer. O próximo presidente vai ter que negociar com as bancadas majoritárias, que vão se reunir em associações de partidos e vão ter poder decisório que pode travar pauta, que pode não aprovar projetos importantes e que pode até instalar um processo de impeachment do presidente, do próximo presidente. Faz parte, o que nós vamos fazer? É o que nós temos, mas ainda é melhor que qualquer outra forma que não seja livre. Excelente, professor. Alagoas tem 3 milhões de habitantes. O Paraná tem 6 para 7 milhões de habitantes. E São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Cada um desses estados tem 3 senadores, professor. Por que é que 3 milhões têm direito a 3 votos no Congresso e 44 milhões, como é São Paulo, só têm direito a 3 votos? Conta para nós um pouco da história do senador biônico. É. Veja, isso começou em 77, com o chamado pacote de abril, era presidente Geisel. A oposição estava começando a ter maioria nas casas legislativas e principalmente no Senado. Ele fecha o Congresso, faz uma reforma, que é o pacote de abril de 77, e institui o senador biônico, que é um senador que não passaria pelas eleições. as eleições seriam indicadas por fora das eleições. Até então eram só dois senadores por estado, que eram eleitos. Um para quatro anos, outro, aliás, alternadamente. Por exemplo, agora se elege um, no próximo se elege dois. senadores. Aí se instituiu isso. Com a redemocratização e a Constituição de 1988, por um interesse corporativo, mantiveram os três senadores, porque aí são três cargos para serem ocupados. Não há necessidade, não há necessidade. É um absurdo você ter até dois senadores, eu diria. Um senador, o estado seria considerado um distrito, e aí teria o mais votado representaria o distrito. Mas isso é algo que é difícil de mudar. Por quê? Porque os próprios interessados é que vão lidar com a questão. E é muito difícil eles mudarem aquilo que está se favorecendo. Assim como você tem esse absurdo de custar 25 milhões por ano um parlamentar. Não se justifica. Isso se acentuou nesses últimos 15 anos por aí. Porque eu trabalhei lá, trabalhei na Câmara dois anos, desenvolvendo um projeto. Não era assim no início dos anos 90. Não era assim. Os gabinetes tinham cinco funcionários. Hoje, cada gabinete, acho que tem mais de 20 funcionários, que são cabos eleitorais. Fora as rachadinhas, né? Parte que acaba devolvendo salário para o bolso do parlamentar. Infelizmente, isso acontece. Não estou fazendo calúnia aqui, porque está cheio de denúncias aí na imprensa e condenações já efetivas sobre isso. Em todos os partidos. Em todos. Indistintamente. Mais uma pergunta, professor. Aproveitando esse gancho que o senhor esteve em Brasil, o senhor viu um pouco do que acontecia lá dentro. Tem alguma coisa de boa que o senhor viu no processo que poderia trazer para a gente se dominar como um exemplo de pensar que as coisas podem dar certo? Veja, o período que eu trabalhei lá, algo que me marcou é que tem um contingente, na época tinha um contingente significativo, de parlamentares que tinham uma atuação muito séria, com proposições muito importantes, mesmo que você não concordasse, mas estavam lá exercendo o seu verdadeiro papel de representante dos seus eleitores. de lá para cá houve, no meu modo de ver, uma deterioração desse quadro que se acentuou nesses últimos 20 anos. Começa por essa prostituição da compra do voto. Isso começou a destruir e inviabilizar o aperfeiçoamento. Esse ano, a previsão é de que a renovação seja mínima. Por quê? Porque o fundo eleitoral favorece os já detentores de mandato. Enquanto um que está disputando a reeleição recebe um milhão e oitocentos, o que está concorrendo pela primeira vez não recebe mais do que cem, cento e poucos mil do fundo eleitoral? Quando recebe, né? Quando recebe. Então, isso, evidentemente, vai dificultar a eleição de pessoas novas. Infelizmente. Como é que eles fizeram isso? Porque é uma democracia governada e não governante. Eles fazem as coisas e não estão preocupados com a opinião pública. Não estão preocupados. Infelizmente, a memória às vezes é curta e grande parte da população tem dificuldade de entender esse processo. Quando você vê um debate na televisão, não desses de presidente, mas, por exemplo, ontem eu estava vendo aquele WW lá com três economistas. A gente que fez universidade e tudo, eu sou da área de ciências humanas, a gente compreende o que eles estão dizendo. Mas talvez 80% ou 90% da população, se assistir, não entende o que eles estão falando. Então, como é que você quer que as pessoas se posicionem? E aí eles nadam nesse obscurantismo. Eles navegam nesse obscurantismo e aprovam essas coisas, essas benesses, legislam em causa própria. Porque esse fundo que foi para 5 bilhões e pouco é legislam em causa própria. Uma pergunta aqui que é talvez até um pouco retórica, mas o senhor falou do ativismo judicial. Então, vamos ver um exemplo aqui, talvez para o senhor comentar um pouquinho mais. A população elege seus representantes, 550 deputados. Esses deputados votam uma pauta. querendo ou não, são os representantes eleitos. Nós temos o problema da representatividade nesse meio do caminho. Mas aí o lado que perde vai até o judiciário e entra com uma ação contra a votação. Como é que o senhor vê essa questão da judicialização da política? Mas é exatamente isso, judicialização da política. São partidos com representatividade mínima. Pega esse partido da rede, né? Acho que tem um senador e um deputado, se não me engano. Ele é o maior frequentador do Supremo. Então, perde no voto, vai lá e conta com o ativismo judicial. porque até o New York Times, que tem sido extremamente crítico ao atual presidente, está achando que está passando dos limites. Por exemplo, o executivo resolveu reduzir o IPI de umas centenas de produtos. O ministro, monocraticamente, disse que não, esses produtos não podem reduzir o IPI. Veja se esse é papel do judiciário. O presidente emitiu, independentemente de você concordar com armas ou não, ele regulamentou uma lei do Congresso, aprovada pelos nossos representantes, do uso de armas, de compra, de adquisição de armas. Aí vem o ministro, monocraticamente, e suspende o decreto. Quem pode suspender um decreto presidencial é o Congresso, não o judiciário. O Congresso é que pode suspender decretos presidenciais. Essa é a atribuição do Congresso. Então, é a usurpação de poderes. Lá atrás, na Revolução Francesa, inspirado em Montesquieu, se estabeleceu a separação dos poderes exatamente por isso. Cada um, como diz o presidente, nas suas quatro linhas. Não pode interferir um no outro, porque são interdependentes e harmônicos. Quando começa a haver essa intromissão, e o que é pior, por decisões monocráticas, é uma interferência indevida e que começa a empoderar um dos poderes, e o pior, no sentido de se transformar numa ditadura. Quando eu disse a pior ditadura, Rui Barbosa dizia isso lá nos anos 20. A pior das ditaduras é a ditadura do judiciário. Então, isso realmente é algo que, e aí eu volto a dizer, eu entendo que esse mesmo tem responsabilidade no acerramento. Isso causa indignação, pelo menos para um dos lados, e tende a ver, se um dos lados radicaliza, o outro também radicaliza. E não é a primeira vez, né? Não. Esse nós contra eles não é desse governo. Esse nós contra eles é mais antigo. O que se manifestou, não lembro o nome dele, que falou do nós dos olhos azuis, esse ex-presidente usou essa expressão. Esse país dos olhos azuis não conhece a realidade do país, não sei o quê. É um discurso separatista. Nós contra eles. E isso veio vindo, veio vindo, foi efervescendo, foi efervescendo, e chegamos aí nesse ponto de intolerância que até familiares estão se desentendendo. Então, tem responsabilidade de ambos os lados. E que nós precisamos, nós que somos a sociedade, os eleitores, e que vamos sofrer as boas ou más consequências das nossas decisões, é que temos que tomar as iniciativas no sentido de ser mais conscientes e vigilantes. E exigir, temos que exigir dos nossos representantes, seja quem for lá no Congresso Nacional, que é preciso fazer o que eles chamam de a mãe das reformas, que é a reforma política, que é o sistema de representação. está todo distorcido. O pacote de abril estabeleceu um número mínimo de deputados por estado. Então, um deputado do Acre vale... Como é que faz a relação? São Paulo tem 70 representantes, mas tem 40 milhões de habitantes. O Acre tem não sei quantos, tem oito. Se você fizer a proporção, um deputado do Acre vale muito mais que um deputado de São Paulo. Não tem nem um milhão, 790 mil. Então, e quando chegam no Congresso, cada um é um voto. Não tem um voto qualificado do paulista, e nem poderia ter. Mas a representação está distorcida. Está bastante distorcida. Tudo isso por quê? Porque o regime militar estava vendo que estava perdendo espaço no legislativo, e aí fez uma reforma, chamado pacote de abril, que aumentou a representação do interior, dos estados do interior, que normalmente eram, pelo menos, situação. E aí tentou reequilibrar a correlação de forças no Congresso. Ganhou um fôlego, mas quando chegou no final dos anos 80, tiveram que fazer a famosa abertura. Então, isso tudo nós precisamos consertar. A Constituinte não foi capaz de fazer isso. Isso está em aberto. E nós temos que exigir. Tem que mudar isso, porque não dá para continuar mais assim. Não dá para continuar um toma lá da cá, um presidente sendo refém do Congresso. O Congresso aprovou esse orçamento secreto. Foi o Congresso que aprovou. E que tirou grande parte das funções do Executivo, que é executar o orçamento. O Congresso tem que fiscalizar a execução do orçamento, de não executar o orçamento. E isso tem que ser mudado também. Vamos lá, professor. A última pergunta, então. Se eu pegar aqui, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu tenho a lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei de justiça, amor e caridade, e a ideia da perfeição moral. O Centro Espírita está dedicado nessas questões aqui, numa ideia de diversidade e alteralidade. O Centro Espírita é diverso, acolhe todas as pessoas, de diferente status. Nós nem falamos de questão genética, porque ela deteriora para visões ruins, a gente sempre olha o ser. Mas nesse sentido, assim, no Centro Espírita, como que a gente pode trabalhar essas questões aqui do momento para fazer um bom combate de ideias entre pessoas que têm visão partidária diferente e tentar azeitar um pouco esse convívio do cotidiano das pessoas em que até as famílias estão criando rusgas desnecessárias entre si. O exercício mediúnico, que é onde nós nos reunimos, tem que ser um espaço de liberdade. Mas há lugares para discussões partidárias, proselitismo político, e há lugares para se discutir ideias. Sejam ideias religiosas, ideias econômicas, ideias políticas, ideias culturais, ideias, conceitos. Eu falei anteriormente da premissa das liberdades individuais, porque nós somos uma singularidade redutível, isso é um princípio. Isso não é tomar partido. Estamos afirmando um fundamento que tem sustentação num princípio, que é o princípio inteligente. Afinal de contas, nós somos espíritas. Nós não podemos nos furtar de levantar essas questões num grupo de exercício mediúnico, no âmbito de uma casa espírita. Ali não tem interdições. Agora, se nós vamos fazer embate ideológico, não é o espaço ideal, não é o espaço adequado. O espaço adequado do embate ideológico é no partido político. E aí cada um tem o direito, eu diria até, deveria estar vinculado a um partido político. Não é obrigado, mas seria o ideal. E aí lá é o espaço dos embates de ideias, e que se manifestam nos períodos eleitorais as preferências. Porque ali na casa espírita nós falamos dos universais. Sem descurado do individual, mas nós falamos dos universais, daquilo que é substantivo. E aí aquilo nos unifica. Tem um antropólogo brasileiro, o Roberto Amata, ele tem uma teoria, ele chama de triângulo cultural brasileiro, que ele tem uma seguinte situação. Três marcianos vieram à Terra para fazer um relatório de como funcionava a Terra. Um desembarcou em Brasília no dia 7 de setembro. O outro desembarcou naquela cidade lá de Pernambuco, como é que chama que tem o carnaval lá? Olinda? Desembarcou em Olinda no carnaval. E o outro desembarcou na Semana Santa em Aparecida do Norte. E aí quando voltaram para Marte, cada um contou, fez um relatório de um planeta diferente. Três planetas diferentes. E essa é a teoria do triângulo. Não é triângulo cultural, mas eu não lembro agora o nome. Que diz o seguinte, a nossa composição, a nossa forma de expressão, ela se compõe da irreverência, o carnaval é a irreverência, da afirmação de valores, no caso do 7 de setembro, e da neutralidade que é o campo religioso. O que é que ele quis dizer com isso? Que diante da composição religiosa... Para isso, é necessário desativar o modo avião. Eu não consigo desativar esse negócio aí. O que ele quer dizer com neutralidade? Que diante do Criador, somos todos iguais. Não há diferença. Quando eu falei que eu acho que é, não tem cabimento, eu sou espírita de esquerda, eu sou espírita de direita, não é o campo religioso que deve se manifestar. Uma coisa... Eu sou de esquerda, eu sou de direita, apesar que, para mim, essa separação é absolutamente anacrônica, essa classificação, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Isso vem lá da França, da Assembleia Popular da França, que os jacobinos sentavam à esquerda no parlamento e os... Girondinos. Girondinos à direita. E ficou esquerda e direita. Os jacobinos eram mais radicais, os girondinos eram mais moderados. Danton, por exemplo, que liderava os girondinos, foi para a guilhotina por isso, por Robespierre. E depois o Robespierre também acabou indo para a guilhotina. E o próprio Guilhotin, que inventou a guilhotina, também foi para a guilhotina. Então, sobrou para todo mundo ali, né? Sobrou para todo mundo. Mas, veja, eu sou a favor da justiça social, então eu sou de esquerda. Mas quem não é a favor da justiça social? O que difere? Como é que eu enxergo a justiça social? É distributivismo? É igualitarismo? Ou é criar condições mínimas para que todos possam alçar seus voos? São duas visões diferentes de justiça social. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer que é a favor da justiça social e pregar controle da mídia. Isso é um posicionamento tecnicamente de direita, porque é o que se faz nos regimes totalitários. Controle da mídia. Olha, a Nicarágua não está fechando televisão, jornal, rádios. Não aceita o contraditório. Então, como é que é? Não tem uma definição claríssima, cristalina. Isso é esquerda, isso é direita. e depois, nós temos um hábito de procurar panaceias. o liberalismo é a solução para tudo. A socialdemocracia é a solução para tudo. Ou o socialismo é a solução para tudo. E, se nós olharmos esses três grandes aspectos políticos, nós vamos ver que tem coisas boas e coisas que não são tão boas. E que nós podemos, dentro de um processo eslético, associar que tem de melhor em cada uma delas. Por exemplo, no final do século XIX, surgiu o social liberalismo. Que eram liberais que estavam insatisfeitos com o liberalismo puro. E entenderam que é preciso ter uma visão social. Quando você fala, advoga a questão do mérito, é muito importante o mérito. Mas você precisa ter uma base mínima em que todos possam alcançar o seu próprio mérito. Quando você tem uma desigualdade brutal como nós temos, você tem que relativizar o tal do mérito. Por exemplo, como é que eu posso comparar o mérito de um filho de um magistrado que tem uma biblioteca em casa ou o filho de um catador de lixo reciclável que nunca entrou um livro na sua casa e quem sabe ele seja analfabeto. E que faz uma refeição por dia e que o menino não tem nem tempo de fazer os deveres porque tem que sair para a rua vender balinha etc. para poder complementar a renda da família que é precária. Como é que você vai comparar esses méritos? Então, isso tem que ser equacionado. Isso é a visão social. O que não é distribuição simples das coisas é o Estado e a sociedade exigirem que haja um patamar mínimo, uma plataforma mínima onde todos possam fazer os seus lucros, executar os seus projetos de vida. Tem que ter essa base. E isso é uma visão social. Então, você pode associar as coisas boas de um e do outro. Qual é a grande virtude do liberalismo? As liberdades individuais. O liberalismo é as liberdades individuais. A liberdade de iniciativa, a liberdade de ter as coisas pelo seu próprio trabalho. Enfim, acima de tudo, as liberdades. Mas a liberdade não pode coexistir com uma desigualdade brutal. Porque, hoje, o que acontece? O próprio doutor Leucardi dizia isso. No Brasil, os pobres têm fome e os ricos têm medo. Então, o que acontece? Os ricos acabam prisioneiros da sua própria riqueza. Tem que cercar as casas com cercas elétricas, contratar segurança privada. Os filhos não podem sair à rua como qualquer criança. Tem que andar em carros blindados, com motoristas, com segurança, etc. porque podem correr o risco de sofrer algum tipo de assalto ou coisa do gênero. Ou coisa pior. Então, isso é uma sociedade que nós queremos? Não. Então, nenhum sistema é perfeito. Todos têm virtudes e têm defeitos. Mas nenhum pode negar aquilo que é mais fundamental no princípio inteligente. A individualidade e a liberdade de expressão e de pensamento. Nenhum pode negar isso. Se negou, é anti-humano. É anti a essência e a substância do espírito. Por isso que nós somos absolutamente contrários a qualquer regime totalitário, que nega o ser humano. Como dizia o irmão Grimm, o comunismo nega aquele que eles dizem defender, que é o ser humano. Ele não acredita no homem e diz que defende o ser humano. Mas não acredita no ser humano. Não há como a gente fazer um diálogo desse sem ter posicionamentos, evidentemente. Eu vi o posicionamento da professora, daquela primeira que se manifestou. Respeitamos. E opinião é opinião. Aqui ninguém está querendo convencer os outros. Então, estamos manifestando pontos de vista, compreensões e cada um tira as suas conclusões. absorve aquilo que acha que vem ao encontro das suas convicções e descarta aquilo que não serve para as suas convicções. E ponto. Quando nós estamos dentro da casa espírita, nós até usamos um guarda-pó que nos iguala, no sentido estético, e lá nós vamos fazer o diálogo aberto, franco e respeitoso. Que deve ser um exercício mediúnico, o ambiente da casa espírita. Eu acho que deu o tempo, né? Deu o tempo, irmão. E vencemos as perguntas. Eu achei que eram perguntas importantes que a gente conversou um pouquinho na prévia. e o senhor tem essa experiência, né? Em estatais e em Brasília, que lhe dá essa ampla visão que o senhor pode nos trazer. E eu especialmente vou agradecer imensamente a sua disponibilidade de ter preparado essa informação toda, ter sido disposto a falar desse tema que está exigindo tanto de toda a nação brasileira no momento, com tanta tranquilidade, com tanta paciência com a gente, né? Passando em detalhes, em elementos até históricos brasileiros, né? Legislativo brasileiro, judiciário brasileiro, que desafiam a nossa compreensão hoje por se expressar na urna daqui uma semana. Então, imensamente obrigado, professor Rui. E obrigado a todos aí que ficaram até o final. Olha, eu agradeço a atenção de todos, né? Peço desculpas aí pela demora, que já são 10h15, mas eu acho que foi muito importante a iniciativa do Franco ali, dos coordenadores, segunda-feira. Estou vendo o Olímpio aqui, que também é da segunda-feira. Aliás, ele pôs uma informação interessante aqui, que o Amapá tem 600 mil habitantes e também tem três senadores, é isso, né? O que o Olímpio colocou ali. Eu achei muito importante essa iniciativa porque, por inspiração da irmã Marina, nós criamos um grupo de reflexão política na SBE, que está ali no WhatsApp como grupo de consciência política, nos reunimos várias vezes, depois veio a pandemia, acabou desestruturando o grupo, ficamos ali só uma meia dúzia ali que se manifesta no grupo, né? Ali naquele grupo, é um grupo que a gente faz esse tipo de debate, mas é um grupo que não está vinculado ao exercício mediúnico. E foi por inspiração da irmã Marina. Ela que pediu que a gente organizasse esse grupo e tivemos vários debates presenciais lá na SBE, né? O Franco participava e foi muito importante. E isso é importante, né? E não era para lançar candidato, nada. Eu acho que a SBE nunca deve se vincular a candidatos. individualmente, cada um de nós se vincula. Mas ao dia que a SBE se vincular a candidatos, eu acho que é o começo do fim. Porque aí você partidariza. Concordo plenamente, professor. Eu acho que não é o ambiente adequado para isso, né? Ok? Obrigado pela atenção. E vamos lá no dia 2 de outubro, cada um, acertar o seu botãozinho lá de acordo com a sua consciência. Um abraço. Obrigado.